Neste vídeo iremos falar sobre o médico Percival Pote, que teve grande importância na epidemiologia. Falando um pouco sobre a sua história, Percival foi aprendiz de um cirurgião chamado Edward Nourse, sendo que o auxiliou na preparação das peças anatômicas para as aulas do seu professor. Um fato interessante é que em 1744, Percival foi contratado pelo mesmo hospital em que Edward, seu professor, trabalhava, permanecendo lá por 38 anos. Em janeiro de 1756, sofreu um acidente causando uma fratura exposta da perna. Os médicos o acancelharam a realizar a amputação e Pote concordou. Todavia, seu professor Edward disse que a perna poderia ser salva e o impediu do procedimento. Pote publicou dias depois uma descrição detalhada da lesão, o que se tornou um clássico na literatura. É só em 1775 que entra o trabalho de grande importância para a epidemiologia. Pote relatou uma curiosa prevalência de feridas irregulares nos escrotos de trabalhadores de muitas chaminés em Londres. Ele percebeu que eles estavam de fato sofrendo de um tipo de câncer de pele e que não era uma doença venérea como os demais médicos suspeitavam. Deste modo, Pote estabeleceu que a causa desta forma de câncer era um lote de fuligem nas rugas do escroto. Esta observação foi um marco médico e seu trabalho, o câncer-escrote, é um clássico na medicina industrial. Também foi a primeira vez em que um tipo específico de neoplasia estava relacionado a uma determinada ocupação. Mas como ele fez essa observação? Percival Pote viu que os homens jovens que haviam sido limpadores de chaminés quando mais jovens apresentavam alta taxa de mortalidade devido ao câncer escrotal. Com isso, sugeriu que a fuligem das chaminés, conhecida hoje como alcatrão, era o agente que causava tumores. Quanto a uma cura, Pote oferece pouca esperança, recomendando a excisão cirúrgica se o tumor fosse confinado à pele. Não havia também um tratamento específico na época. Recomendando apenas banhos frequentes e trocas de roupas Após a descoberta de Percival Pote, no final do século XIX, os cientistas voltaram sua atenção para encontrar o químico específico responsável. O alcatrão, que formou até 35% da fuligem doméstica, foi o principal suspeito. No entanto, cães e ratos cobaias pintados com alcatrão durante vários meses não apresentavam nenhum efeito negativo. Foi apenas em 1915 que dois japoneses relataram que, depois de terem aplicado o extrato de alcatrão à pele de 137 coelhos, a cada dois ou três dias por três meses, sete dos coelhos desenvolveram câncer de metástase nos locais de aplicação. Isso fundamentou a associação que Pote havia feito. Após isso, outros pesquisadores voltaram sua atenção para estudar mais as causas do câncer e a sua relação com os agentes externos. Um deles foi Ernest Cannaway, que em 1924 relatou o primeiro de seus extensos estudos de carcinogênese química. Vale a pena ressaltar que o nome Pote está associado de forma idêntica a várias condições, sendo uma delas a doença de Pote, da coluna vertebral. Nesta doença, Pote afirma que os ossos se amolecem e se colapsam, fazendo com que a coluna vertebral curve e produza uma parte traseira encurvada, que agora é conhecida como resultado da infecção pelo organismo tuberculoso Mycobacterium tuberculosis. E fim. Obrigado por terem assistido esse vídeo.